Para o filho, as coisas que a mãe fala são sempre importantes. Muitas coisas ficam gravadas na mente. E a pessoa se lembra delas até ficar adulta, guardando as coisas boas no coração. As mães e os pais também ensinam coisas importantes a vida toda. Tente lembrar agora algumas coisas boas que sua mãe ensinou ou palavras que deixaram feliz. A Bíblia nos ensina sempre a prestar atenção nas orientações de nossos pais e também a obedecer-lhes. Vocês têm feito isso. O grupo inteiro não abordone as instruções do seu amém. Provérbios 5, 20.